Através do Eval, fenômenos importantes aconteceram dentro da televisão brasileira. Sucessos como Dona Beja, Manchete, antes disso, a escrava Isaura, mais importante ainda que Dona Beja, nesse sentido de ser um elemento que trouxe comportamentos diferenciados para a maneira de se tratar o diretor na relação com o direito autoral. Escrava Isaura foi um sucesso tão grande na faixa internacional, eu mesmo tive a oportunidade de assistir a escrava Isaura já lá pelo ano de 78, na China, dublado em chinês, evidentemente, e nós todos sabemos que passeou a escrava Isaura por quase todos os países do mundo com grande sucesso. Isso trouxe uma situação nova para os diretores. Eram inúmeros os credores de Leôncio na corte. Ele estava falido, perto da completa ruína. Mas eu consegui finalmente comprar-lhe todas essas dívidas, de modo que eu sou hoje o seu único e principal credor. Tudo aqui me pertence. A carta era falsa Isaura. A escrava Isaura é de 76, portanto tem já 23 anos. Naquela época, as condições de produção eram muito diferentes das que nós temos hoje em dia. Então, era muito sacrificado para todo mundo. Era em termos de carga de trabalho, horários, viagens. A gente não tinha o mesmo conforto que hoje já é possível de se ter. Até hoje a gente não explica muito o sucesso da Isaura. Era uma produção pequena, uma produção de 76. Então, agora, ele soube juntar o romance, a questão dos escravos, a curiosidade que o europeu, por mais de todos, tem por esse país. E o que é esse país? Ou o que foi esse país? E isso dá à novela um sentido universal. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não morro de amor pela escrava Isaura, não, porque a escrava Isaura foi um acidente, né? Foi um acidente, eu precisava fazer. Eu estava fazendo novelas de época e eu lia o livro, vamos fazer a escrava Isaura. Eu precisava uma pessoa para escrever, com coragem de escrever a escrava Isaura. Que foi o Gilberto Braga, que disse assim, deixa comigo que eu escrevo. O Gilberto começou a escrever, que já tinha feito para mim duas novelas, tinha feito Helena, tinha feito Senhora. Então, eu disse, vou fazer a escrava Isaura. Eu topo fazer. Fizemos a escrava Isaura, começamos a fazer. E a escrava Isaura ainda era muita inexperiência de nós todos, inclusive do próprio equipamento que nós usávamos. Se você reparar, hoje já deve existir. Hoje tem recurso para você corrigir cor. Mas, por exemplo, tinha uma cena que estava muito azulada, a outra que estava amarelada. Tinha coisa assim, porque a gente não sabia ainda dominar a câmera. E era muito sacrificado que as externas eram feitas exclusivamente com uma câmera. Quando sentimos a ameaça da perda, corremos para ganhar. E às vezes chegamos a tempo. A novela de época era uma forma que nós tínhamos aqui, que eu tinha pelo menos, para não ser tão censurado, embora fosse. Que ao mesmo tempo retratava, não somente uma época longínqua, mas também um procedimento, um comportamento atual, que era igual. Era o forte quanto o fraco, a opressão, a proibição, enfim. Tudo mais ou menos parecido com o que acontecia naquela época. Nos outros países, ao receber uma novela de época, também se sentia retratado. Por quê? Porque nessa coisa, eles também tinham vivido algo parecido. Daí a curiosidade pelo comportamento do brasileiro. Acho que essa é a razão fundamental do início da grande venda de produtos brasileiros para o exterior. Além da Rede Globo, Erval dirigiu novelas na Rede Manchete. Dona Beija foi o seu maior sucesso nesta emissora. Eu tive duas experiências distintas com o Erval Rossano. Quando eu cheguei na televisão, na TV Globo, que já tinha feito um pouquinho de tupi em São Paulo e tal, eu cheguei, não sabia nada, não sabia o que eu estava fazendo, não conhecia essa fauna, estava chegando no Rio também. Fui fazer uma novela com ele, que se chamava As Três Marias. Mas o Erval estava estressadíssimo, e eu sofri, feito uma condenada, que quis ir embora. Falei, olha, eu não quero mais fazer isso, eu era uma pessoa feliz, eu não sou mais feliz, eu quero ir embora, não quero fazer televisão. Se for uma ideia maluca, eu tenho mais do que fazer na vida, não vou fazer isso e tal. Bom, ele foi para a TV Manchete. E eu continuei na TV Globo, porque só estava contratada e tal, ia fazer o quê, né? E aí ele me chamou para fazer a Dona Beija. E eu estava sendo chamada ao mesmo tempo para fazer Selva de Pedras na Globo. Só que Dona Beija era um projeto fascinante, que era aquela mulher maluca, assim, com todas as coisas antagônicas, a mesma personalidade. Era a primeira novela da TV Manchete, então ia abrir um mercado. A gente ia falar sobre a história do Brasil, num país desmemoriado como esse. Achei importante por todos os motivos. Só que tinha o Erval Rossano, como na cabeça do projeto. Aí fui lá conversar com o Erval. Falei, Erval, é o seguinte, eu não gosto de você, você também não gosta de mim. Você tem certeza que você me quer para fazer esse negócio? Aí falei, eu tenho certeza. Fui gravar e foram oito meses de alegria, paz e harmonia. E como não haveria de estar. Às vezes de alegria a gente também chora. E diante de uma felicidade como a sua, minha santa, até uma pessoa insensível é capaz de chorar. Isso é que me dá medo. Olha, são 25 anos de casamento, de vida pessoal, de vida junto. E o Erval é uma pessoa que não dá para definir. É uma pessoa imprevisível, mas imprevisível no bom sentido. Agora, nós, exatamente nesse tempo todo, eu acho que o casamento deu certo. Será que existe uma fórmula? É porque nós dividimos, nós nos respeitamos muito. Então, o Erval sempre me respeitou muito como profissional e como atriz. E eu, ele como diretor, e a gente sempre dividiu muito o trabalho. Então, a exigência que ele faz, a atriz Nívia Maria, não tem nada a ver com a relação afetiva que a gente tem de marido e mulher. E tudo tem emoção. Você sente a emoção ver um passarinho quando ele está contente, quando ele te reconhece. Parece incrível, mas ele se reconhece. E tudo bem, mas ele se reconhece.